Boa tarde galera, nesse vídeo eu irei falar sobre cultura pop, mas especificamente esse nível de cultura que a mídia quer impor sobre a sociedade. Por exemplo, por que dar o prêmio de mulher do ano para a Anitta? Por que não homenageou aquela professora que salvou aquelas crianças? E outra coisa também, eleger Pablo Vittar como o melhor cantor do ano, que porcaria é essa? Nada conta, se o cara é homossexual, não é porque a condição dele de homossexual que eu estou falando. Eu estou falando que ele não canta porcaria nenhuma. Se você comparar com cantores da linha LGBT, por exemplo, Renato Russo, que é um dos grandes cantores da história do Brasil, era muito mais cantor do que o Pablo Vittar. A Cassia Heller, ela é muito mais cantora do que o Pablo Vittar, o Feth Merck, internacionalmente falando, é muito mais cantor do que o Pablo Vittar. E esse sertanejo universitário, tem alguns que nem passam, nem tocam o pé na fazenda e já se colocam como sertanejo universitário. sertanejo de verdade, sertanejo raiz, tunico tinoco, liu e leu, teodoro sampaio, zico e zeca. Essas baluartes da música popular brasileira, do gênero do modão. sertanejo universitário, sertanejo universitário, não é nada mais nada menos do que um pop, que eles colocaram o nome de sertanejo. E da pior espésima, né, porque o que o modão tinha de bom, quando ele estava em alta, era o seguinte, esses compositores do modão, eles contavam uma história dentro das músicas. E o que que essas músicas atuais, excetuando algumas exceções, contam? É, que foi chifrado, com uma mulher tal, ser chifrado já é um quesito para virar traído, já é um quesito para ser cantor sertanejo moderno. Que isso galera, faça-me um favor. E cada dia está baixando mais o nível cultural brasileiro. Não podemos fazer isso. Nada contra as pessoas, como por exemplo, o Pablo Vittar. Se ele está fazendo sucesso, está encontrando visualização, espaço, forte para ele. Anitta também, mas dá até para pensar, né. Por que não dá espaço para quem tem qualidade de verdade, né. Qualidade no sentido de técnica vocal. Por exemplo, moda esta parte. Não é porque é o meu irmão, não. Mas ele tem uma banda chamada Stay Stronger. Faz shows no Gara... No estado de Goiás, os caras são demais. Meu irmão canta pra caramba. Os nossos amigos também tocam pra caramba. E é difícil demais alcançar o sucesso. Competir com esses conteúdos de lata de lixo. da mídia atual, né. Só um dos exemplos. E com relação àquela professora. Ela que merecia ser homenageada. Por quê? Nós, como professores, principalmente aqueles que gostam da profissão, vai muito além da relação capitalista. os professores que se dedicam, tratam seus alunos meio que como um filho. Mesmo aqueles que ainda não são pais igual eu, eu trato os meus alunos como se fossem filhos meus. Certa vez, inclusive, uma mãe de um aluno me encontrou no ônibus. E ela falou que você é o Thiago que minha filha tanto falava. Ela disse, sim. Ela falou uma coisa que me deu vontade de chorar por saber que eu fiz a diferença com uma criança. que ela disse que a filha dela até hoje não esquece das minhas aulas. Isso me deu uma motivação de continuar. E me dá motivação. Porque tem muitas profissionais que só vê o lucro, pelo lucro. Não fazem função direito. É isso, galera. Devemos abrir espaço porque para as produções de qualidade. Não estou falando que deve proibir as pessoas de ouvirem funk. Se tem quem gosta, fazer o que? Mas deem espaço para as produções de qualidade. Tem muita coisa sendo produzida que tenha qualidade e não é valorizada pela mídia. E no mais, galera, espero que todos gostem. Confirmem se vocês estão inscritos no meu canal. Dê o joinha, dê o joinha. Comentem aí. Compartilhem esses vídeos nas redes sociais para o crescimento do Ciências Humanas TV. E falou! Tchau!